A Fusão TV acompanhou a final do Campeonato Juvenil de Futebol da Liga de São José dos Pinhais. A final aconteceu entre Parma Furacão e Araguari. O time da região do Jardim IP conquistou o bicampeonato. O estádio do Pinhão foi o palco da grande final entre Araguari e Parma Furacão. O primeiro gol veio logo aos oito minutos. Após a cobrança de lateral na esquerda do campo de ataque, o Wellington do Araguari sofreu falta no bico da grande área. Rafael, artilheiro da equipe no campeonato, cobrou com perfeição no canto direito de Luciano. Araguari 1x0. E na cobrança de escanteio, o goleiro Luciano saiu mal, não encontrou nada e estamp de cabeça ampliou para o Araguari aos 35 minutos do primeiro tempo. Com a vantagem no marcador, o Araguari começou administrando bem o segundo tempo e aos 17 minutos, Cauê, em uma linda jogada, passou pelo meio de dois marcadores e com categoria, empurrou no canto esquerdo de Luciano fazendo o terceiro gol da equipe na partida. Dos cinco gols que marcou o Araguari, três foram de bolas paradas. Aos 31 minutos do segundo tempo, na jogada ensaiada, após a cobrança de falta, Índio aproveitou a sobra dentro da pequena área e ampliou para o Araguari. Já com o placar definido e mesmo faltando um minuto para o término da partida, o Araguari queria mais e Lucas aproveitou a falha na zaga e marcou um golaço limpando o goleiro Luciano. Araguari 5x0. A torcida organizada do Araguari fez a festa com bateria e bandeirões. O time da região do Guatupé foi bicampeão do campeonato. Com certeza é mais um campeonato apoiado pela Secretaria de Esporte, parabenizando aqui a Liga pela organização, mas a Secretaria de Esporte sempre apoiando com a premiação, com a arbitragem da categoria juvenil. E aí surgindo nossos talentos também para compor as categorias de base do município de São José dos Pinhais e quem sabe até o time profissional do Independente São Joséense que esse ano vai estar disputando a terceira divisão aqui no nosso município. Legenda Adriana Zanotto